Mercado de Duas Rodas começa o ano com a mão no acelerador. O crescimento em janeiro foi de 9,6%. Mas as fábricas ainda acham pouco, confira! As fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus começaram o ano com a mão no acelerador e colocaram no mercado 83.696 motocicletas em janeiro. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, AbraCiclo, o volume é de 9,6% superior ao registrado em dezembro e 56,1% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado. Mesmo assim, ainda não será possível atender toda a demanda pelos modelos de baixa cilindrada e scooters e acabar com a fila de espera. Isso porque a nova onda de contaminações pelo coronavírus provocada pela variante Onicron provocou falta de muitos colaboradores nas fábricas e comprometeu o ritmo das linhas de produção. Em janeiro, foram licenciadas 89.661 motocicletas, o que representa uma retração de 20,2% na comparação com dezembro. 112.363 unidades. Em relação ao mesmo mês do ano passado, houve alta de 4,5%, 85.798 motocicletas. Segundo a Abraciclo, o recuo no volume de emplacamento já era previsto, porém a demanda pelo modal deve continuar aquecida. Nesse cenário, a Abraciclo destaca o crescimento dos emplacamentos das scooters. Apesar de ter 9,8% de participação no mercado, esse modelo ganha cada vez mais espaço nas ruas e avenidas graças à sua praticidade, versatilidade e baixo consumo de combustível. Com 46.200 unidades emplacadas e 51,5% do mercado, a Street foi a categoria mais licenciada em janeiro. Em segundo lugar, ficou a Trail, 15.832 unidades e 17,7% do mercado, seguida pela Motoneta, 13.160 motocicletas e 14,7%. Segundo dados da Abraciclo, as motocicletas de baixa cilindrada até 160 cilindradas representaram 82,9% das rendas no varejo, com 74.294 unidades. Os modelos de 161 a 449 cilindradas responderam por 13,9% do mercado, com 12.505 unidades. Já as motocicletas acima de 450 cilindradas tiveram 2.862 unidades licenciadas, o que corresponde a 3,2% do mercado. Os embarques de motocicletas para o mercado externo totalizaram 3.328 unidades em janeiro, o que corresponde a uma pequena alta de 1,4% na comparação com dezembro. De acordo com o Comex Estet, que registra os embarques totais de cada mês, a Argentina foi o principal destino, com 1.220 motocicletas e 38% do volume total exportado. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar 762 unidades e 23,8% do total exportado, seguidos pela Colômbia, 408 motocicletas e 12,7%.